Os cães hoje em dia são companheiros inseparáveis de muitas pessoas. Eles conseguiram conquistar os mais variados tipos de públicos. Seja pelas suas brincadeiras ou personalidades marcantes, eles são um dos animais mais próximos da humanidade, junto com os gatos. Os gatos também têm um papel especial no coração de muitas pessoas que dão preferência aos felinos. Cães e gatos são animais totalmente diferentes, mas em muitos lados pelo mundo eles aprenderam a conviver lado a lado e até desenvolver amizades. Algo bem diferente do que acontece na natureza, onde esses animais não se cheiram muito bem e tentam matar um ao outro quando se encontram. Nas casas, os cães são maiores e muito mais fortes que os gatos. Cães podem matar gatos, enquanto que eles podem ferir os cães, mas não chegam a matá-los. Na natureza, porém, isso é totalmente o contrário. Os felinos selvagens são maiores e os cães são bem mais fracos. Quando um grande felino selvagem vê um cão, seja ele também selvagem ou doméstico, ele vai atacar e matá-lo sempre que tiver a chance. Assim como nessas imagens incríveis, que mostram um cachorro doméstico que foi capturado por uma onça pintada em uma reserva florestal. O cão estava no lugar errado e na hora errada. Sem perceber a presença da grande onça, o cão nada pôde fazer para salvar a sua vida. A onça mordeu sua garganta e o levou para a floresta dentro para comê-lo. Na natureza, porém...